Fala aí galera, beleza mano? Tamo começando mais um vídeo aqui no canal e bom rapaziada, mais um Vida de Jovem aqui pra vocês, beleza? E dessa vez mano, é o episódio 24, beleza rapaziada? E é o seguinte pessoal, nesse momento que estou gravando esse vídeo, eu ainda não postei o episódio 23 Então o pessoal que vai lá no Instagram comentar pra pedir salve, não comentou, beleza? Então nesse vídeo não vai ter salve em específico, mas no próximo vídeo a gente vai ter aí sim o salve, beleza? Então não esquece, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos esse vídeo, beleza? Não esquece de ativar o sininho das notificações, porque senão o YouTube não vai notificar vocês dos vídeos aqui do canal, demorou? E lembrando que quem está me ajudando nesse vídeo é o Alisson, o Eric, o Lucão, o TJ e o TG, beleza? O canal dele está na descrição e não esquece de passar no canal aí no meu Instagram, beleza? Está na descrição, forte abraço e vamos lá pro vídeo Caraca, tá todo mundo aqui hoje, velho Carro do TJ, e aí TJ De boa, mano, e aí Alisson, caraca Tá lá dentro, mano, lá dentro Não, 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 pô, eu deixei lá dentro O que eu tô fazendo ali, do TJ, pega a chave ali pra mim, via Aí TJ, tá virando mecânico, mano Aí, sem camisete O cara não pode me ajudar não, doido? Ó, eu vi... Pera aí, pede esse ali, ó Sai, ô, caralho Sai! Eu vi um meme outro dia desses aí, mano De uns caras que queriam uma peça, tá ligado? O cara chegou assim, essa é a peça que você queria? Ele estava arrumando o carro E depois rolou uns bagulho mó nada a ver, mano É isso que ele fala no vídeo? Ah, é verdade, chega aí, TJ O cara falou Você quer um suco de laranja? Pra dar uma relaxada, não sei o que TJ, você quer um suco de laranja, mano? Aí, eu acho que tá bom O que que tu arrumou aí, doido? Seu capa aberto tava sopa, ó Meu Deus do céu E esse carro aqui, tu arrumou como, doido? Caramba, é alta estreita, ele pôde como O maior veloz e furioso bagulho, mano Não sei nem se eu já tinha visto ele, mano Não sei nem se eu já tinha visto ele aqui Caraca, aí, ó O carro do cara, velho Hot Wheels, mano É, estilo... Como que fala? Aquele esmo Speed, Speed Hansing Speed Race, Speed Race Speed Hansing Ah, é Speed Hansing É assim mesmo Hansing Caramba Caramba Meu Deus do céu Aí, TJ Na moral, mano Ontem valeu pela ajuda lá que tu me deu, tá ligado? Da motinha e tal Hã? Fala nisso, o cara não trouxe não? O que? A moto não é caralho Coervo Ele ia trazer hoje a motinha? Ele falou? Você não falou que era pra trazer hoje, velho Caraca, mano Não, ele ficou de me trazer, mano Ainda não me trouxe a motinha não, tá ligado? Coervo, eu sou muito, muito agradecido, pois Coervo É... Um cabre... Aqui, 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 aqui Aí, ó Alisson, o TJ aprendeu a falar espanhol Mexicano O que foi, cabreteiro? Acho que ele chegou lá, hein O que é isso daí? O que é isso daí, doido? É um negócio que eu comprei O que você comprou, mano? Olha como é que ele jogou a moto aqui dentro Olha como é que ele jogou a moto Qual é, Coervo? Certinho, né? Vale, entra, né? Entre, entre, entre Vale, entra, arriba, 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 arriba Tá, porra Para baixo Que é isso, mano? Aham, que desnoidão aqui? Tá na frente Calma, cara, calma Eu acho que é só abrir Eita, fé Cadê o Coervo? É, que porra Que linha O Coervo está trabalhando O Coervo está trabalhando Cadê o Coervo? Tá fazendo com a foto dela, velho Aonde o Gorãozinho? Ele está trabalhando Ele está vendendo as botitas E eu Trago as botitas Ah, tá Sim, sim, manito Ô, galera Sim, manito Eu não sabia que o Alisson estava a fazer capoeira, não Cadê? Ô, Alisson, sai da moto, duide Sai da moto, duide Sai da moto Oi, manito Oi Oi Tudo bem, manito? Ô, TJ Traduz aí pra mim Fala pra ele que eu agradeço aí pelo Manito Ele é muito gay, manito Muitas graças Muitas graças Pôs trazerem minha moto aqui, manito Muitas graças Eu conheço ele de faz tempo Eu acho que ele ainda me lembrou este De mim Que que ele falou? Que que ele falou? Ele falou que você lembra dele Ah, não lembre Não, não, não Eu lembro Só que ele não me conhece Ele está com ele Coranzito, Coranzito Coranzito Muitas graças, Coranzito Muitas graças Yes, yes Coranzito Yes, ele fala Inglês e Espanhol Físico, mano O bagulho, velho Muitas graças Agora eu vou sair daqui, beleza? Valeu, hein Tamo junto Que que ele falou? Que que ele falou? Ok, calma onde? Calma onde? Só sai daqui Valeu, hein Tamo junto Tamo junto, Coranzito Valeu, bonito Tamo junto, hein Valeu, parceira Que que ele falou, TJ? Valeu, hein Tamo junto Oi? O que é doido? Ah, fala até português, viu O que que ele falou, TJ? Eu não entendi, não Não entendo espanhol Muranguito Ele vai ter que sair fora agora Ah, saquei Cabeça de morango Ele falou, cabeça de morango Cabeça de morango Aí, curti Corre do clima, ele falou Curtiram a motinha, viagem Olha isso Que moto é essa, velho? Ué, te falei, doido Eu te falei, doido Que era pra comprar alguma Olha, você é sua, mano? Que seu tamanho? Tá Ih, ó Eu quero te zoando Aí, Alisson Não vai deixar, mano Mano, TJ Muito obrigado Por ter me indicado Teu amigo lá, mano Pra comprar essa moto Tá ligado? Ficou GG Mano, ficou da hora mesmo, mano Ficou da hora Sabe o Cuervo? Sei, sei, sei Como é tequila isso aí? Pois é, o Cuervo, mano Não, o Cuervo é o nome do cara, mano Tá ligado? Cuervo Ele 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 fazia parte do grupo de mariathes, mano Grupo de mariathes? Aqueles caras que ficam Que? Queria falar, não O TJ entrou e meteu Pera A moto aí Ah Os caras não podem ver um veículo novo, né? Que é isso, velho? Cadê ele, mano? Cadê ele? caraca doido o meu deus o doido deixa essa moto aí do neto para tu não rapaz eu meu deus eu vou ter que esconder vou ter que esconder a moto mano tem que esconder a moto meu deus caraca onde esses caras cara não deixa nada é que é tudo tem que esconder a moto aqui atrás é louco negócio aqui é brabo mano os caras mexem tudo aqui e eu achei que eu acho que estava vindo atrás eita ferro o tg está me tirando né mano você vê que o carro até aqui viado deixa esse carro lá tá ligado que parar aqui doido meu deus aí eu vou esconder quando é uma moto aqui ó quando é moto aqui tem cocô na cabeça viado é na moral do deus não sei como é que tu vai voltar com ele falei vamos lá vamos lá demora demora de gol eita que é isso que é isso viado que é profissional tá parecendo uma mola viado tá ligado aquela aqueles bagulho hidráulico tá ligado aquela aqueles o que ele dê de fazer os barulhos aqui noérprete começou hora não vai aguentar a ru Que miséria é essa, viado Ai, TJ, você tá aprendendo a fazer esses bagulho aí, é Esses negócios aí, de Que isso Pra melhorar a coluna Pra melhorar a coluna 6 horas da manhã, 6 horas da manhã no canal da Globo Toma, toma 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 Ixi, mano, peraí Eu não tenho nada pra fazer não, tá ligado Tava pensando mesmo, era em curtir um pouco Tá, mano, resolveu lá e depois eu vou passar na farmácia, mano De novo? De novo Já tomei 5 litros de xarope Vai comprar, ó, você vai comprar absorvente? Calma aí, velho Que isso Não, de boa Se eu vou lá na faculdade com você Demorou Ô, Lucão, TJ Bora também, dude Bora também Lá na faculdade Vamos lá na faculdade Só bora Pega teu carro aí Pega teu carro aí Pega teu carro Pega teu carro Vai perder a mochila, velho Vai perder a mochila, velho Eita ferro Na moral, Alisson Tu vai pegar aqui Quis arquivos aqui, Alisson Eu vou pegar um negócio Nossa senhora A voz do cara tá... Que isso? O TG tá no Bluetooth Que isso? Ô, TG Desliga o Bluetooth aí, doido Que isso? Que isso? Meu Deus do céu O cara tá no Bluetooth ligado, viado Que isso? Meu Deus do céu Deu um negócio aí Ó, Lucão Ó, vamos comer Eita ferro Eita ferro Aí ó, que tá aí ó Morando Ai, ai, ai Nem liga, mano Nem liga, nem liga TG Vai te plantar um bagulho Deixa eu só esse das canais Vai te plantar um bagulho 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 Se liga, TJ Cheguei Cheguei, TJ Cadê o Alisson Cadê tu Alisson? Aí você parou na farmácia Ele parou na farmácia, cara É Ah, beleza Como é que ele tá no Bluetooth sendo Se ele tá fora do carro? É, eu tô com um bagulho no ouvido, mano Ah, tá Caralho, isso é igual o segurança, né? Igual o James Bond É que eu aqui também O James Bond Aí, se liga, TJ Eita TJ, outro dia desse Veio eu, Lucão e Eric aqui, né? Pra poder pegar as notas da faculdade Pá e tal Naquele pique Não muda nada, viado Chegamos aqui Nós não meteu confusão Aí, o Eric chegou Começou a falar Que os caras estavam Chamando a atenção dele Falando que ia Quebrar ele todinho E tal, viado Nós saímos na panca Com o 3 Maia aqui, doido Os caras meteu a porrada em nós, viado E nós não Meteu a porrada em você e o Eric Não Não, tipo Meteu a porrada que eu digo Nós caiu na porrada, entendeu? Você também tem a porrada, eu tô ligado Você também tem a porrada, eu tô ligado Você também tem a porrada, eu tô ligado Tomou sim Olha a cara dele aí, ó Ei mano, faz falar, mano Deixa eu te falar, mano Fala, fala Para de mexer com esses caras, dois Vocês não tão ligado que esses caras são capazes, dois Tira aqui, ó Não Não, mas eu não tô mexendo com eles, entendeu? Eles estão escutando nossa conversa, eles estão escutando Chega mais, chega mais Eu não tô mexendo com eles, tá ligado? Eles que vem atrás de nós aí e começam a tretar, mano Sem noção, velho Sacou? Mas aquele dia lá foi o Eric, né, velho, que chegou lá É, mano Mas, pô, nós somos a gang, né, mano Nós não pode deixar um... Não, é claro Claro Ah, mas é porque, pô Eu não sei se você sabe, mano Mas o Eric é daqueles... Ele tá endemoniado, acho que aquele carro ali tá endemoniado, ó Ó Que carro? Vou ver Esse seu, Zé, olha ali Que que tem, pô Eita, ferro Ele deixou em cima, ele deixou em cima, ele deixou em cima Deixa eu arrumar Deixa eu arrumar aqui É, porque não é rua de roda, né, mano Ele deixou em cima Olha lá É carro velho, mano Não aguento a suspensão ficar assim Que carro velho? Deixa eu fechar a porta aqui É, tá bom que tá me ouvindo daí, ô, idiota, por acaso Claro que tudo Aí, mano Fando alto, hein Voltando Aqueles caras me sequestraram, velho Sério? 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 Tá lógico, né, caralho? Caralho, viado Eu não sabia não, viado Não sabia não Claro, mano Me levaram lá pra ilha, lá, doido Sorte que veio o Salah, mano Um cara Mohamed, doido Das Arábias Sauditas Me salvou, doido Nossa, viado Arábia? Arábia, doido Os caras são árabes doidos O foda é que esse estacionamento Os caras vão jogar bomba neles É, tem que tomar cuidado com isso aí, ô, TJ Vai que os caras explode teu carro aí Tu não sabe, viado Mas é, TJ Os caras tem temperáveis explosivos, viado E... É uma piadinha, pô Que os caras explode tudo É, piadinha é bosta, né? O negócio é que esse estacionamento dá muito eco, tá ligado? O negócio aqui é brabo Mas se liga, TJ É, mano, é uma bosta esse estacionamento aqui Dá vontade de soltar uma bomba no nosso estacionamento Não, bomba não Tudo acontece aqui, mano? Tudo acontece aqui? Aham, tô ligado Tudo da vida acontece aqui, mano Ó, seu celular chegou uma mensagem, ó Plim, plim É, eu ouvi, ouvi Mas eu vou deixar aqui Porque, ô Alisson Vamo logo pegar esse seu bagulho aí Esse seu papel, hein? Mano, se você quiser eu vou sozinho lá buscar, velho O papel dele Tá ligado É, mano, o negócio é o seguinte, o negócio é o seguinte, mano Hum Esses caras aí, mano É melhor não mexer com eles, tá ligado? Não, de burro Vou deixar eles lá, mano Não vou nem... Vou nem chegar perto Cabelinho preto, vem aqui Cabelinho preto, vem aqui Não é possível Ah, é os... Aí Não, mano Aí Aí Vai tomar não Fala aí, né? Na moral, os caras tão mexendo Cê tá vendo, né, mano? Tá vendo sério Vem aqui, cabelinho preto Nem vou lá, não Nem vou lá, nem vou lá Vou ignorar Vou ignorar, na moral Vou ignorar Ai, não, eles tão vindo, eles tão vindo Ignora, ignora, ignora Vem aqui, vem aqui, meu parceiro Vem ali Vamos, tá me quatro Vamos descer esse cara E aqui, parceiro Ae, parceiro Fomos daqui, duí Fica na sua, doidão E aí, eu vou encotar aí tu Tem presenciíssima pra vocês aqui, meu parceiro Tem presenciami pra vocês aqui, ah Olha na minha costa aqui, parceiro Olha na minha costa aqui Tô vendo, tô vendo Ai, 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 ai TJ Ai, 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 ai Ai, minha cabeça, viada, minha cabeça. Ai, caramba, viada. Moeira do Tchan. Ai. Cê não sai fora, né? O que que tu já vai fazer? Mano, eu vou entrar no meu carro, véi. Tô doente, posso ficar aqui, não. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Zeca, vambora, Zeca. A gente pega isso daí depois, mano. Isso aí, Tchan. Certeza, certeza? Garrafa quebrada. Ai. Toma. Toma. Que isso, Tchota. Toma. Toma. Seu lixo. Vai querer vir, viado. Vai querer vir? Vamos aí, ó. Ai. Vem, tá porra. Tá. Vai querer vir, Zeca. Vem, vem, Zeca. Vem, Zeca. Cê vai vir. Vem, vem. Ai. Ai. Vem, vem, vem. Caraca, doido. Mete o pé, seus malucos. Mete o pé. Mete o pé. Quebra o carro dele. Mete o pé, doido. Mete o pé e não volta mais aqui, não, doido. Toma. Toma. Ai. Eita, meu carro, seu lixo. Nossa, viado. Meu carro todo, viado. O cara quebrou meu carro. Volta aqui. Vou pegar a bazuca de Airsoft aqui. Não, não pega essa porra, não. Uma desgraça. Ah, mano. Oh, meu carro, viado. Toma uma garrafada, doido. Filha da... Boa, hein. Filha da mãe, viado. Meu carro todo. Seu... Imundo. Filha da mãe. Agora você vai tomar, vem. Ah, não. Pega aquela... Pega aquela bazuca ali, viado. Me pega aqui. Ai, caralho, doido. Sai fora, viado. Nossa, o cara quase me atropelou, viado. Nossa. Mano, o cara tá batendo no meu carro ainda, viado. Sai daqui. Sai. Toma. Bate nele aí, pô. Bate nele aí. Ah. Toma. Pode, pode. Dá uma garrafada nesse viado aí, mano. Ai. Mete o pé, doido. Mete o pé. Ah, mano. Meu carro. Meu carro, velho. Meu carro. Olha isso, galera. Mano, acabou de voltar lá. Acabou de voltar lá, mano. Voltou hoje de manhã, velho. Ah, mano. Meu braço aqui tá sangrando, velho. Olha, na moral, mano. Eu vou ter que chamar outro mecânico aqui, velho. Mano, é melhor não meter o pé aí, não, velho. Mano, eu vou meter o pé e deixar o carro aqui pros caras pegarem, sei lá, fazer o que com ele, mano. Então vai querer ficar aqui sozinho. Não, eu vou chamar alguém, mano. Se vocês quiserem aí, pode ir, tá ligado? Porque eu nem sou aluno daqui mais, velho. Brigando aqui vai dar melhor. Não, vai dar melhor não. Relaxa, pô. Tamo de férias já, então não vai dar nada. Tá parado, mano. Por que, doido? Não posso ficar parado pra você desse aqui, ó. Ah, não. Relaxa, pô. Relaxa. Mas isso aqui... Isso aqui é... Dinheiro... Dinheiro resolve, mano. Dinheiro resolve. Agora você é só... Só chamar o mecânico. Mas, pô, os caras destruíram minha BMW toda, viado. Olha isso, mano. Na moral. Vou tocar essa garrafa lá, lá embaixo, velho. Tocá lá. Você é louco, mano. Você é louco. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Se vocês gostaram, não esquece de... Mete o dedo no like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E compartilha, mano, pros seus amigos. Pra fortalecer. Tamo quase chegando a 50 mil inscritos. Então, compartilha o vídeo aí. Pra mais pessoas conhecerem o canal, beleza? Não esquece de ativar o sininho das notificações, pessoal. Porque senão vocês não vão ser... É... Notificados do próximo vídeo aí, beleza? E se você não assistiu o último vídeo, vai aparecer aí no card aí, pra você clicar e assistir. Que tá muito da hora, beleza? Então é isso aí. Quem me ajudou no vídeo de hoje foi o TJ, o Alisson, o TG, o Eric e o Lucão. Manda um salve aí, rapaziada. Salve aí, rapaziada. Então não esquece de clicar aí no link da descrição. Que você vai ter acesso a todos os canais da gangue, inclusive do pessoal que ajudou. Demorou? Até sei. Um forte abraço. Falou, valeu. É nóis. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho